A CIDADE NO BRASIL 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 E aí E aí E aí E aí E aí Amém. 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 Não solta até tem que ir para mim. Solta o aparelho. Não é, não é, não é, não é. Não solta até tem que ir para mim. Não é, não é, não é, não é. Não solta até tem que ir para mim. 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 O que é isso? 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 O que é isso?